Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Fardas Frontier e então eu tô bem aparentemente tá tudo indo bem já estão construindo aqui as coisas aqui tá tudo certo né aparentemente temos tudo que precisamos ver que esse cara tem aqui se eu não me engano falta três dias para ele ir embora tem 900 conto aqui que eu posso comprar dele falta dois dias para ele ir embora feijão ervas eu tenho trigo eu já vou plantar poderia comprar um pouco de tijolos dele né mas não sei se vale a pena não cerveja não adianta que eu não tenho mais o bar né só consigo bar depois que eu evoluir o centro da cidade eu acho que ele não tem nada que me interessa não eu queria já começar esse episódio aqui fazendo um pequeno disclaimer eu acho peraí você tá produzindo escudos aí né quantos escudos eu tenho aqui já já tenho três então cancela entrega escudo aqui cancela entrega tudo menos o ouro né as armaduras tudo cancela porque na hora que eu começar a produzir isso aí eu quero produzir aqui tá tudo cancelado já e nesse aqui de cima também já tá tudo cancelado tá eu queria começar esse episódio fazendo um disclaimer aqui aqui a respeito a respeito do linho então eu plantei linho tá na na temporada passada vocês viram eu plantando tá aí no final do episódio eu estava para colher esse linho o problema é que eu dei um save no jogo e sair né para fazer outras coisas e aí eu retornei agora para gravar esse episódio e eu não notei que o linho não está nesse armazém que era o armazém que era para ter vindo e nem foi produzida nenhuma nenhuma roupa no passado mas eu não perdi essa colheita tá eu não perdi eu acho que eu fui engambelado nisso aqui eu tenho eu já tinha eu já tava percebendo eu tava com a leve impressão de que eu estava perdendo itens quando eu dava reload no jogo quando eu voltava para o jogo eu tava com essa muita impressão mas agora eu tô começando a ter certeza viu volta aqui ninguém mandou você parar de produzir vela eu tô com a leve impressão que tá aqui tá principalmente nas fazendas tá tendo algum problema aí mas ok vamos lá vamos continuar o moinho já tá todo vapor já já tá produzindo farinha 162 já tá sendo armazenado aqui mas eu não quero que armazene farinha aqui neste aqui é o que eu só quero que venha o trigo tá a farinha eu quero que ela venha para cá então vamos acelerar essa construção aqui vamos colocar x2 aqui que não demora muito é por enquanto armaduras eu não posso produzir né precisa muito ferro e aqui embaixo aqui ó eu tenho uma pequena mina de ferro entre uma pequena mina de carvão né tem até uma quantidade razoável de carvão e e areia também que junto aqui aqui tudo aqui só que eu não sei porque aqui no jogo você tem três minas diferente aqui para o quando você pode usar qualquer uma delas para extrair a mesma coisa tá vendo aqui se eu colocar aqui no meio aqui ó eu consigo extrair os dois recursos aqui eu consigo extrair tanto carvão quanto o ferro eu não entendi muito bem porque tem esses três tipos de mina separada as minas elas só dependem do que tá embaixo que eu vou até construir essa aqui para a gente já fazer esse teste já você dá tempo nesse episódio aqui né é que eu a mina acho que eu posso construir em qualquer lugar né mas depois acho que eu não posso movimentar essa mina aqui então eu vou construir ali logo que aí fica mais tranquilo né a mina de argila que tinha aqui já acabou né eu transferi era para cá só que ainda não construíram eu tenho essa daqui desse lado beleza a minha felicidade atualmente está dependendo de roupa aí ó eita mano aí a falta que fez o linho filha da mãe e agora eu só vou plantar linho só eu vou fazer o seguinte eu vou cancelar esse feijão e esse linho eu vou inverter para o próximo ano cancela 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 esses três e aí aqui é que eu vou colocar o linho o feijão e aí eu coloco este cara dou um grauzinho no terreno e finalizo com o nabo era isso não era também isso não era vai ser perfeito vamos ver né você sai linho no ano que vem porque eu tive que tirar a galera que ia costurar porque o linho desapareceu só isso só que aconteceu não tá por aqui não permite mais farinha e aqui já começou a armazenar farinha e esse aqui vai ser o cara que vai receber a farinha esse aqui então ele vai ser o responsável por distribuir é o pão e aí como é que vai funcionar o pão eu vou colocar já começar a distribuir as padarias já produção de alimento vai ser as padocas elas vão ficar assim ó no meio aqui de cada centro comercial você é um abrigo posso movimentar você para cá para não ter que desconstruir aqui eu posso ir colocando vários abrigos já aqui vem para cá e aí vai ficar disponível essa área aqui para colocar na verdade eu tenho que disponibilizar vários lugares aqui que eu tenho que pôr escola tem que pôr é para evoluir as casas né eu estou no ano 16 o ataque veio no 15 né então acho que o próximo ano inteiro não vai ter ataque eu vou arriscar vou arriscar e aí no ano 18 eu disponibilizo o que que tem aqui que eu não tô podendo vem para cá é a escola precisa de dois lugares então vou tirar mais um lugar daqui e vou por aqui eu não lembro se no episódio passado eu comentei eu não comentei porque eu ainda ainda não tenho estrutura de entretenimento e que falta para dar upgrade aqui porque já encheu de alimento aqui ó falta a tá faltou o centro da cidade nível 3 para eu ter ele no nível 3 eu preciso de 25 casas 125 pessoas e esses itens aqui tá vamos focar um pouco mais na madeira eu vou aproveitar esse ano aqui ó eu tenho 14 meses de comida porém desses 14 meses 10 meses vão estragar no próximo ano talvez mais um armazenamento de comida seja interessante hein vou transportar esse outro para cá também ó transporta para cá eu vou por mais um armazenamento de comida aqui priorizar esse transporte eu não sei nem se é porque esse armazenamento não tá o suficiente ou se é porque está no chão mesmo esses 10 meses de comida mas acredito que sim aqui não tem nada aqui tá colhendo agora cenoura não sei mas eu vou perder porque a comida para caramba aí né enquanto eu não começar a fabricar o meu próprio minério né para produzir o ferro vamos ver aqui ó é tá produzindo carvão mas só carvão mesmo então é a minha então é por isso entendi agora eu achava que você podia colocar qualquer uma das minas em qualquer lugar porque ele mostra ali que é possível né então eu posso colocar outra mina aqui por exemplo que ela vai pegar que ela vai conseguir pegar o ferro qualquer lugar que eu colocar a distância que ela vai conseguir então vou colocar aqui ó do lado herdador atacado mataram já né mataram nada e o bichão aí ó já que eu não tenho nenhum soldado agora fazer assim ó onde tá meus caçadores ele tá atacando que ele tá atacando a casa ele tá comendo é que eu consigo matar esse urso eita nós matou um aldeão matou filha da mãe 17 meses de comida e 13 vai estragar nos próximos 12 meses ok né vamos ver aqui se as fazendas já finalizaram o ciclo já finalizou os dois ciclos tá agora é hora de tirar esses caras daqui para eles ajudar a colher madeira e pegar pedra né é muito importante tirar daqui para eles ajudarem nesse transporte vai fazer toda a diferença porque inclusive tá acabando minha lenha também tá ruim o negócio aqui viu como eu falei eu preciso começar a pensar já em distribuir a minha área de produção eu acho que eu vou pegar essa área aqui ó vou deixar pelo menos uns quatro espaços de distância e da última casa ó aqui eu vou fazer o seguinte ó né comodidades aqui vai uma escola certo a escola não tem não tem valor da escola você só paga para construir ela não precisa de dinheiro para manter e a casa do curandeiro que custa 30 por mês perfeito pronto aí eu vou ter mais atratividade nesse local aqui e aí vai começar a upar essas casas também porque só tá upando essas daqui e aí uma padaria no que eu não ia mal aqui né então vamos tirar essa casa aqui para uma padaria e onde é que eu ia por a padaria daqui eu tirei uma casa aqui mas não não coloquei a padaria né tira essa casa aqui e puxa para cá assim ela estão indo pegar já o material pedra madeira já eles não tirando aqui também também o tanto de gente pegando madeira aqui tá tudo certo é isso eu já colocar aqui o meu outro armazém que eu esqueça é porão aqui né outro porão e aí eu consigo depois da upgrade nesses dois porões certo o cofre tá ali a loja de vela provavelmente eu vou remover ela daqui apesar dela ser uma produtora de itens é de luxo né ela é alvo de ataques é pouca lenha cadê o produtor de lenha aqui ó tem dois dois produzindo lembra construir mais é eu acho que nesse episódio não vou conseguir transportar ainda não viu a minha parte de produção você precisou colocar mais dois cortadores de lenha pelo visto e talvez mais dois de corte de madeira assim é provável que eu comece a expansão por este lado aqui ó como aqui já é a distância correta eu tava pensando em três de distância não três não quatro dois que aí tem coisas que tem quatro né de largura ficaria com quatro aqui e eu puxaria pra cá seria mais ou menos essa ideia eu não consigo passar uma rua aqui né porque não me pergunta porque sei que não dá para trabalhar com faixas da rua você só pode remover a rua inteira provavelmente será mudado isso e acredito que em breve né porque é isso aqui é sacanagem puxa aqui a rua eu não consigo puxar alô obstruído por uma construção que construção eu consigo puxar até aqui porque eu não consigo aí aqui ó terreno ficou zoado aqui é isso mesmo é isso mesmo a rua tava aqui agora não tá mais ó o jogo não deixa mais eu passar a rua por aqui eu vou ser obrigado a acertar esse terreno só para passar a essa rua que ano que eu tô ano 16 ano 17 já tá hoje eu vou falar peraí então eu voltei do tempo tá bom já deu para passar o o inverno aí a lenha mas eu vou precisar produzir muita lenha agora em virou o ano eu preciso de volta aqui dos cara na fazenda que não fico sem comida né e dos nove meses de comida que que eu tenho nove meses vão estragar no próximo durante o próximo ano inteiro então precisou produzir mais comida essa rua que ela vai continuar para cá e ela para aqui ó essa aqui é a distância que a gente vai trabalhar essa brincadeirinha aqui vamos lá vamos por agora pão né começar a produzir o pão então como a padaria ela dá um bônus legal né eu posso sair distribuindo padarias ou não se você quiser por uma padaria só também pode mas também é complicado que o pão é consumido muito rápido né mas a área que a padaria pega aqui ó distribuição de atratividade ó então né custa nada coloca uma aqui uma aqui só dela tá ali ela já dá atratividade então ok né até que enfim agora sim ó chegou o vendedor de gado e pelo menos ele tá vendendo barato né eu vou transferir todo ouro que eu tenho confirma vou comprar esses gado aí quanto mais gado eu conseguir comprar melhor essa é a realidade será que eu consigo transferir você tá pagando tão pouco na argila e olha o tanto de argila que eu consigo vender como é que depois eu preciso tanto da argila não acho que não vale a pena melhor comprar poucas cabeças mesmo de gado e e reproduzindo é vamos ver se eles conseguem trazer para cá ele tá até pagando mais ou menos ali na farinha mas eu vou começar a produzir pão também por isso que eu preciso de mais poço cadê traz o ouro para cá gente eu preciso comprar pelo menos uma pelo menos duas cabeças de gado tem que comprar aí 2600 vai trazer mais tá trazendo pronto vamos ver quantas cabeças consigo comprar aqui vou comprar seis cabeças que aí eu divido em dois estábulos para a gente já começar arregaçando já com dois estábulos então comprar e transferir e o restante que que ele tem aqui que eu posso comprar dele ele tem sebo para produzir um sabãozinho né quando você tem eu tenho no meu armazém disponível de sebo eu não tenho nada né porque eu tô minha caça praticamente não tá rendendo nada então vou comprar um pouco de sebo para produzir sabão dá para comprar tudo comprar e transferir certo e assim você vai mantendo sua economia tá agora para eu manusear esse gado aí eu podia melhorar também o mercado né posso melhorar ele falta quinhentão de ouro mas eles vão entregando as coisas aqui ao pouco eu vou melhorar já a não dá para o seu dinheiro né tá aceso ali eu pensei que dava vamos lá vamos agora para onde eu vou criar o gado que vai ser nessa área aqui ó a área do gado ela é um pouco grande então eu vou meter já logo é não coloque o estábulo perto das casas tá que ele prejudica a atratividade eu acho que eu vou trabalhar assim ó um aqui deixar um espaço entre os dois talvez para colocar defumadores né e um aqui certo aí eu trago para cá a indústria de sabão de que mais produção de escudos né porque aqui sai couro vai sair couro aqui vai ser um monte de coisa daqui puxar essa rua aqui ó dessa forma e vamos agilizar a construção disso aqui e disso aqui certo e aqui vai ser a minha área de pasto eu não sei exatamente qual vai ser o tamanho mas eu vou fechar já vou mandar fechar um muro aqui pera aí como é que tá a produção aí de lenha colocar mais um aqui para mais dois aqui para produzir lenha e mais gente cortando tábuas já não ainda não né dá para esperar só produz mais lenha tábua a lenha é essencial né tábua é tranquilo vou construir mandar construir já o muro aqui depois quando tiver tempo eles vem né fazer o cercadinho aqui das vacas ó vou pegar essa área inteira eu não sei quanto vai ter de tamanho pera aí deixa eu pegar daqui para cá até onde eu posso ir até aqui ó fechar aqui assim ó ó o fiesta rolando solta aí fechar essa área aqui para o pasto e colocar um portãozinho aqui na verdade por um para cada que eu sou chique um aqui e um aqui legal vai ficar bacana aqui vai produzir muita dois estábulos se ficar cheio produz muita comida muita comida mesmo ó vai colher o linho em já colheu na verdade né 52 78 e esse linho tem que estar aí agora sim ó 808 linho agora vamos colocar essa galera aqui né para produzir roupas até que enfim Marcelo vamos sair dessa pendura de roupa aí que já tava ruim o negócio caramba já era para eu ter roupa desde o ano passado eu tive que mudar aqui o esquema de produção de roupa só por causa disso não é só porque me enganbelou ali é problema que vai muita tábua né para dar o peguei nisso aqui até que eu tô produzindo tábua ok vai também não tá tão ruim assim considerando o tanto que eu tô gastando é que tá faltando trabalhador mesmo né deixa eu ver ah eu tô com oito mineiros deixa eu ver como é que ficou a extração aqui embaixo que eu acabei esquecendo né estamos aqui com 18 aqui e 12 aqui eu já posso começar a transformar isso aqui em barras e fazer aqui talvez uma carroça para começar a transportar isso aqui mas eu também posso processar esse material aqui eu nem preciso de fato de eu acho que o aldeão pega direto da mina quando é para produzir eu acho que ele consegue pegar direto da mina só que se eu construir fora dos muros da cidade eu posso ter um problema né de quando atacar vai ser bonito então não me parece uma boa ideia não posso proteger só um local ali de produção com torres também tá Tome cuidado ao download no seu jogo porque quando o jogo começa de novo é todo mundo vai para torre tá quem quem tá fora da torre você salvou o jogo com os guardas fora da torre quando se der reload no jogo eles vão estar dentro da torre tá eles vão estar listados para ficar dentro da torre então toma cuidado ano que vem pode ser que eu sofra um ataque quanto foi para minha farinha hein eu tinha 200 e pouco saco de farinha será que estragou farinha estraga acho que estraga né tem que tomar cuidado com os ratos também tô esquecendo dos ratos hein bom len eu não vou ter tá tranquilo e vocês não estão caçando então tô caçando sim mas a área que eles estão já não tá mais legal vou fazer o seguinte eu tenho outra área de caça aqui em cima até eu estabilizar meu estábulo esses cara aqui são os que garantem a minha fonte de de couro e sebo né se esses caras aqui não caçarem eu não produzo couro nem sebo e aí eu fico sem sapato fico sem sabão vamos ver que a gente já terminou o ciclo de fazenda não tá na metade aí tem adubo para distribuir não 82% ainda tá tranquilo pelo visto um coletor só a tá no opa vem é claro que eu quero nove pessoas tá maluco no nesse último hot fix eu putz era uma informação importante eu não passei em mas quem clicou lá no aqui no pet viu né o as casas é de nível baixo elas passaram a produzir menos lixo elas estavam produzindo muito lixo então por isso que às vezes você precisava de dois coletores já tipo logo que você começava a produzir as casas ali já um coletor já não tava mais dando conta tá então eles diminuíram a quantidade de lixo produzido eu tô focando aqui né nesses dois caras que eu preciso desse estábulo feito nesse episódio então eles estão levando a farinha para algum lugar que não era para levar deixa eu ver não é aqui eu tô produzindo cestos vem tem 14 cesto armazenado eu comprei 200 então tá todo mundo andando com cesto isso aí me deu um bust legal mas aonde é que tá indo parar minha farinha porque as padarias não estão prontas ainda estoque de alimento baixo tudo bem vai sair feijão agora para o inverno inteiro já deve ter saído tem um pouquinho lá ainda mas vai durar o inverno inteiro só ele tá indo pegar o último restinho de feijão lá tem baixo feijão agora bem para o inverno inteiro é saído quem lá ainda essa bicho inclusive a sugestão que eu dei lá no fórum do jogo foi exatamente essa pô a carroça tá praticamente inútil no jogo porque que a carroça não pode pegar trigo não pode entregar direto no moinho né e não pode pegar farinha do moinho é uma carroça por por que que os aldeões vão ficar carregando farinha nas costas né só tem aldeão estivador aqui não é possível negócio desse ó acabou o ciclo de plantação desse ano tá lá os dois ciclos já finalizaram certo então agora eu volto aqui né e faço o que é de prática né põe essa galera para cá que eles vão cortar madeira pegar pedra tal é essa hora melhor hora para fazer isso né inclusive deixa eu ver se eu pegar essa área de colheita aqui aí é boa mais um pouquinho de madeira aqui pedra também se tiver toda essa área aqui ó quanto mais eu pegar aqui em volta aqui mais fácil aqui já não tá mais nascendo árvores essa área que eles têm acesso fácil que tem ruas pega o mais em volta que você puder nessa época do ano aqui é perfeito para fazer isso porque eu garantei a comida do inverno né eu garantei ali com feijão ali ó garantir tranquilão a comida do inverno ó vamos ver como é que tá minha produção de peixe lembra que no episódio passado eu coloquei dois aqui para pescar no mesmo lugar esse aqui pescou 300 esse aqui pescou 261 esse aqui ó o rei te lá de trabalho dos dois ó no 85 por cento e 78 por cento ele já entrega tá vindo entregar aqui ó direto aqui eles entregam o peixe ó 60 a lá 60 peixes e quem é responsável aqui pelo por defumar né tá voltando ali ó tá foi buscar lenha lá já pega o peixe aqui direto já e já defuma colocou 64 peixe lá e já tá defumando 54 na verdade foi né 54 peixe já tá defumando rapidinho defuma e aí eu tenho peixe aqui armazenado e aí alguém vem aqui pegar provavelmente o cara do mercado e leva para lá né atualmente eu tô achando que essa é a melhor logística e olha quem tá pronto aqui o primeiro tá pronto já traz tudo para cá já vamos liberar aqui a área de pasto a você tá zoando que tá o tamanho perfeito aqui nunca mais beleza área de pasto é porque que não tá mostrando para eu liberar o gado será que é porque tá no inverno parece que sim tá vamos esperar virar para ver o que acontece porque eu comprei né o gado ele tá armazenado joguinho não vai fazer isso comigo não né joguinho aqui ó tenho seis ó tá armazenado se eu não tô maluco seis vacas armazenadas ok parece que agora depois aí ó é isso que eu quero confirmar sim é mas vocês não vão sair aqui não tá volta lá para dentro lá que o lugar de vocês é lá dentro vamos colocar dois fazendeiros claro e parece é isso mesmo a impressão que eu tive mas é realmente acontece tá parece que agora quando você constrói o estábulo ele já vem com a ordem habilitada antigamente você tinha que habilitar manualmente e é claro né acabava esquecendo não tinha jeito show aí eu vou dividir esse esse estábulo vou dividir a população com este aqui né E aí eu vou ter dois estábulos produzindo aí o tanto de madeira que eles cortaram que beleza pronto vai virar o ano aí eu já posso então este ano aqui eu vou provavelmente sofrer um ataque nossa nasceu dois animal já da fazenda aqui beleza então agora eu tenho oito vacas eu tinha seis agora eu tenho oito aí que beleza já deu ótimo este ano provável que eu tome um ataque então vamos lá vamos começar aqui aqui que meu dinheiro não tá entrando pera aí deixa eu transferir um gold aqui certo cadê meu dinheiro hein tô estranhando isso aqui viu tá vamos lá vamos contratar o povo tá ok né pareceu que eu tava zerado ali ele tá indo pegar as armas vamos colocar aqui o seis aqui já no esquemão e colocar os guardas se eu não me engano acho que no episódio passado eu falei é dos guardas e eu acho que eu comentei de não pagar pela torre né no foi foi eu falei errado tá a torre paga assim vamos ver o que que tem de bom aqui para vender é ele tá vendendo cerâmica ele não tá vendendo nada assim de tão nossa como eu preciso disso mas ele tá comprando pagando bem ali no gibão em e eu tenho bastante eu podia pegar todo o dinheiro desse cara aí viu eu não sei por que que eu tenho tanta roupa mas ele tá pagando muito bem eu vou vender tudo para ele tô nem aí confirma vamos vender 29 por cada um tá chegando mais um comerciante espero que seja ática esteja chegando aí para ela vender umas armas que eles estão sem armas vamos ver quem é o outro deixa eu já vender isso aqui ele nem tem dinheiro para comprar tudo olha tem vende tudo para ele perfeito é ática boa ática você veio aí com o que eu preciso que você tá comprando pô se ela comprasse vela caramba bicho mas não compra não ela tá pedindo tá pedindo muito na espada muito cara essa espada aí bicho faltou quantas espadas deixa eu ver faltou duas pelo menos para os guardas é interessante né o resto vai no arco e flecha tá então vou garantir duas tem que pagar o preço mais caro mesmo não tem jeito vou comprar quatro vai só para beleza e mais que ela tem de bom ela tem minério de ferro que eu poderia produzir minhas próprias barras até que não tá tão caro 6 é o preço normal então já tem gente na torre né então não precisa me preocupar com esse urso certo perfeito aí ó GG urso será que o caçador vem pegar vamos vamos só verificar aqui como é que estão os caçadores ó abatendo carne e abatendo carne caçando esse aqui tá vamos ver se ele vai ir para cima é ele tá indo ele não não ele não tá indo buscar eu tenho que ir manualmente lá pegar a carcaça eu achei que ele ia buscar mas eu acho que tem que estar no alcance visual dele tem que vir aqui ó clicar com o botão direito aí ele vai vir pegar a carcaça tá lá recolhendo carcaça o ponto que você tem que clicar em cima com o botão direito para ele recolher é quando mostra esse negocinho preto aqui tá provavelmente depois eles vão consertar né mas você tem que clicar quando aparece aqui você clicar assim ó ele vai se mover para cá tá você tem que clicar quando fica assim ó aí aparece eu recolhendo carcaças esse é o correto eu preciso de mais gente nessa vila eu preciso de 125 para fazer o upgrade eu já tenho e aí vai faltar só madeira mesmo agora que o resto eu tenho tudo tem alguém vendendo madeira não não tem será que eu vou precisar desse trigo aí que ele tá vendendo porque a minha próxima colheita de trigo daqui dois anos trigo armazenado eu não tenho nada e esses caras que vão ficar com fome no inverno e vão morrer eu vou comprar trigo vou comprar trigo vou comprar tudo ou o que der para comprar beleza comprei transferir aqui ele vai embora em 22 dias dá para comprar o resto dos trigos é só transferir um pouco mais de ouro transferir mais 1200 para cá e aí fica tudo certo é eu preciso pôr os fazendeiros para trabalhar viu que senão eu vou ficar com fome eu coloquei 10 mas eu preciso de mais fazendeiros será que é uma eu é que eu tô esperando o ataque esse ano eu vou diminuir aqui para 3 tecelão vou diminuir para dois cara aqui aqui na na produção da vela um fabricando sabão curtidor um cesteiro e quatro serradores pronto só para ficar branquinho ali ó a minha logística assim que passar o ataque eu volto a galera de novo ao normal comprar aqui ó o trigo que falta certo e aí ele vai ser levado para onde tem que ser levado que aqui é para cá tem que vir para cá o trigo já estão trazendo ele vai ser armazenado aqui e eles trouxeram o primeiro é claro para o moinho né porque o cara foi buscar o trigo lá no armazém mas os padeiros já estão se movimentando o padeirão vindo aqui ó para pegar a farinha quanto ele vai pegar de farinha acho que é 40 né pegou só 10 galera não sei não viu mas eu acho que eu vou comprar umas ferramentas bastante tática aqui viu as ferramentas dela tá custando 24 tá um preço ótimo é eu acho que eu vou comprar vou transferir um gold aqui e vou comprar vou ficar com uns quanto eu tenho de dívida tá vou deixar uns 320 e vou transferir o restante para o posto comercial e vou comprar essas ferramentas aí dela eu tô zerado de ferramenta né sexto eu tô conseguindo produzir bastante até e aquelas duas minas que eu fiz lá embaixo o estão vindo pegar aqui né aqui aconteceu a vai diminuir na área de ação entendi aí ó tá vendo não sabia lá mano vai diminuindo então tem que colocar no são duas reservinhas aqui ó se eu colocar tipo aqui ó eu consigo puxar as duas ó dessa forma e essa de ferro que também já já vai acabar posso até demolir isso aqui tira os dois demolir e essa aqui de ferro também já já ela vai acabar né ela tá pegando até aqui ó ela vai pegar até essa área então a entendi entendi é a área de ação dela vai diminuindo o que tem de recurso pegar essas pedras aqui que estão vacilando aqui ó e esses cara aqui pararam de pegar coisa pode pegar árvore aí mano e o fiesta rolando solto tem mais nove se formaram aí vamos ver eu quero ver se vai ter ataque esse ano eu previ um ataque no ano 18 se não tiver ataque até o início do inverno só no ano que vem olha aí tá pronto o segundo pasto vamos colocar a área de pasto aqui certo e aí vou dividir dividir esse rebanho quatro para cada lado confirma sim é para cá que é para ver e coloco dois fazendeiros aqui e a quanto antes eu puder eu vou dar upgrade nesses dois cara aqui vai sair nabo saiu ervilha já e vai aqui não vai sair nada e nabo no final do ano para garantir a comida do inverno né caramba eu tava desconfiado que eu tenho o ferro tava sumindo que eu comprei um monte de ferro né daquela vez eu tava desconfiado que ele tava indo embora achei aqui quem gastou o ferro ela produziu a porcaria das cotas de malha era para ter deixado zerado aqui ó produção de cota de malha um rebanho não está saudável mas é mentira é mentira esse rebanho aumenta vai aumentar ali a qualidade que eu já cuidei de dois pastos cheios já pô no mesmo lugar não é possível ou será que eu vou ter que tirar o pasto daqui e passar para cima a produção de leite a gente caiu para cinquenta por cento e o desse aqui tá em cem por cento não entendi não pode mais um passo uma área de passos mas parece que não hein tá caindo muito lá bom parou em quarenta e sete por cento eu tô achando estranho tô achando estranho que as vacas estão tudo parada aqui elas não foram pastar não eu vou mudar esse passo aqui de lugar só para ver vou colocar aqui para cima do mesmo jeito que eu fiz aqui eu vou colocar aqui para cima é eles estão indo pastar lá para cima e esse aqui eu quero que passe aqui é e rapaz ó depois que eu coloquei lá em cima é o que eu tenho que tomar cuidado que tem predadores aqui nessa parte superior né tem que tomar cuidado com isso mas vamos ver se ele vai levar a vaca agora para cá para baixo ó não minhas vacas ficaram travada aqui e o passo tá saudável ah será que bugou isso aqui mano e os outros levaram vamos ver se eu passar para cá de novo que acontece é me ignorou só é não teve ataque esse ano não rolou vamos ver mês no ano 19 vai colher ali comida né eu tenho bastante comida há sete meses então eu garante o inverno tá de boa tem um gado perdido aqui ó mas tudo bem é bom finalizar esse episódio por aqui achei que ia ter um ataquezinho né provavelmente esse ataque ocorra no começo do próximo episódio né aqui já não rola mais mais ataque então que eu vou fazer eu vou tirar só os guardas tá porque os guardas eu não pago tirar eles e colocar de volta eu não pago eu pago as torres todo mês mas os guardas não paga não e aí os soldados eu vou manter porque senão vou tomar um prejuízo né tirar eles agora para depois pôr de novo no ano que vem é besteira você já posso liberar os fazendeiros também já posso certinho tá eu acho que que agora tá tudo organizado já para o próximo mas eu não estranhei esse negócio do pasto aqui achei estranho olha eles guardaram as vacas só que elas não saíram para pastar tem que ver no próximo ano né que vai acontecer acho que eu já vou abater uma já vou abater uma em cada não abater uma só por enquanto e vou passar já esses cara para cá passar os os defumador para cá né que daqui que vai sair a paulada de carne beleza finaliza esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio aí eu acho que no próximo episódio rola a área industrial já começar para esse lado hein né pelo menos uma das áreas industriais porque eu preciso fechar meu perímetro é o ideal mesmo era o que era que eu subisse para o nível 3 certo ainda falta um caso é o material já tenho praticamente tudo que preciso ideal mesmo é que eu subisse realmente para o nível 3 para que para que eu já fosse direto para o para muralha de pedra e aí eu saí aí no atrás de pedra por aí acho que é a melhor opção e essa muralha vai ser grande mas tá bom no próximo episódio eu decido a gente se vê lá valeu tirar os caras aqui já tirei falou e aí e aí e aí e aí e aí